Pô, estão fazendo transmissão desse jogo nosso? Não, não. Peguei o Elio, peguei o Elio. Elio Down, Elio Down. E aí rapaziada, o EFM trazendo mais um vídeo do nosso competitivo pra vocês. Agora se repetindo, como no vídeo anterior da nossa abertura que eu acertei uma small do helicóptero, eu acertei de novo pra vocês verem que tem muita gente envolvida nisso. E espero abrir o próximo vídeo de novo com outro helicóptero tomando uma small da partida competitiva. E galera, essa partida foi pela CCS, a gente jogou contra o Endless Gaming, que é um time argentino, é um time bom, os caras jogam bem, só que o meu Shadowplay parou de funcionar e eu não consegui gravar as partidas do Rainan. Nem metade ainda apareceu, eu gravei uma partida e meia praticamente. Meu jogo crashou, aconteceram várias coisas no meio dessa partida aí, nesse game. E eu tô trazendo então só umas montagens tipo highlights do que realmente rolou na partida até que pra vocês ficarem por dentro, entendeu? E eu recebi um pouco aqui agora. Ah, e lembrando viu galera, a partir de um momento ali no vídeo, que aparece que a gente venceu a partida, daquele momento pra frente são vídeos de treinos ou outras partidas oficiais que nós jogamos, que eu botei pra acrescentar no vídeo, porque ele ia ficar muito curto. Ah, e caso vocês não saibam, o nosso time X5 vai jogar agora, a próxima Night Cup, dia 4. Vamos torcer pelos moleques que tão treinando aí todo dia, os caras mandam bem. Tô mais ou menos por dentro do que tá rolando aí na Line do X5, porque eu tô mais empenhado com a Line do X10. Mas a gente tá todo mundo no mesmo barco, todo mundo junto, a gente tá querendo crescer e a gente vai crescer junto nisso. Mas a gente ainda sabe que tem muita coisa pra rolar, muita coisa pra acontecer. E é isso aí galera, um abraço, até o próximo vídeo. E fui! 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 For those of you that wanna know what we're all about, it's like this, y'all come! This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name, he doesn't need his name up in lights, he just wants to be heard, whether it's the beat of the mic, he feels so unlike everybody else alone, in spite of the fact that some people still think that they know him, but fuck him, he knows the code, it's not about the salary, it's all about reality and making some noise, making a story, making sure his click stays up, that means when he puts it down, tax picking it up, let's go! Who the hell is he anyway? He never really talks much, never concern his status, but still even in starstruck, humble through opportunities, given despite the fact, that many misjudge him cause he makes a living from writing raps, put it together himself, now the picture connects, never asking for someone's help, or to give some respect, he's only focused on what he wrote, his will is beyond reach, and now it all unfolds, the skill of an artist. This is 20% skill, 80% gear, be 100% clear, cause Ryu is ill, who would've thought he'd be the one that set the west in flames, and I heard him wreck it with the crystal method, name of the game, came back, dropped Megadeth, took him to church, I like bleach, man, Ryu had the stupidest verses, dude, it's the truth, now everybody giving them guest spots, and stocks through the roof, I heard him fucking with S-DOT. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, 100% reason to remember a name. They call a ride, he was sick, and he's spittin' fire and might, got him out the dryer, he's hot, found him in full mile, over time, but a fuckin' nihilist, poppin' pine, he's a prick, he's a cock, they're tight, women wanna be within rappers, hope he gets shot, 8 years, and I'm making patient, he weighing in the flow, now the record we should notice, taking over the globe, he's got a partner in crime, is not dear, he is now giving the guy the guy... No, 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 you don't have to be battered, oh my gosh, just gotta kill him, and自'T ONLY Get the asscem, do you have to name it? Amém dois, vem dois e depois Eu fico mal Grande beleza Fimei, fimei do WAN Fimei do WAN Fimei do WAN Ok 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 Não está ennheçando Tu e vou trazido para o jogo Fim Chega lá? Tá virando, tá virando, tá virando Peguei o N G3 Alpha, cara Ajuda o banco, cara Barco down, barco down Boa Galera, vamo ajudar a outra bandeira, vamo ajudar a outra bandeira 6 segundos Boa Passa lá, pessoal